Relatos da vida real. Uma pessoa nos relatou que quando começou a procurar a espiritualidade, infelizmente, caiu na mão de pais de santo mal intencionados. Onde, para que essa pessoa tivesse conexão com a espiritualidade, ela tinha que pagar, fazer o trabalho tal, fazer o trabalho tal. Então, começou com 3 mil, um pedido aqui, um pedido ali. Aí, usaram de forma ridícula o nome de Exu e Pombagira para dizer para essa pessoa. Olha, meu Exu e minha Pombagira estão pedindo para você fazer a festa de comemoração e tudo mais. Enfim, os pedidos foram crescendo. Essa pessoa tinha uma vida estruturada, perdeu carro, perdeu casa, foi morar na rua. Olha o absurdo. Nesse meio tempo, essa pessoa casou com o Pai de Santo. Ficou acasado apenas 3 meses. Não se viu, bonitinho. Por quê? Depois, essa pessoa viu que nessa casa de Axé, após as dígias que as pessoas iam embora, tinham orgias dentro da casa, onde todos se pegavam. E a pessoa virou e falou assim, gente, mas isso não é normal. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Gente, olha como pessoas ruins estão acabando com a vida de um consulente que foi ali, né, pediu um passe, pediu uma ajuda e acabou com a vida da pessoa. Ainda bem que essa pessoa que nos relatou, hoje, está reestruturando a sua vida. Está sendo resgatado pelo Seixu, pela sua Pombagira de verdade. Entendendo que não tem que pagar nada. Gente, o clã é isso. O culto livre, ele não é bagunça. O culto livre é deixar claro que espiritualidade é livre conexão. Você não precisa pagar. Como o seu sete catacombas falou pra gente, você está vendo, moça, o que estão fazendo em nome da espiritualidade? O clã, ele é pra mostrar pras pessoas que elas não precisam passar por isso. E se estão passando, não aceitem isso. O seu Exu, a sua Pombagira, o seu ancestral, ele vai cuidar de você com uma velha e com um copo de água. E principalmente com a sua fé, com a sua conexão, com a sua lealdade, com o seu caminhar junto com eles, tá bom? Claro, Exu. Salve o povo da Macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos, onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira, para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar, né? O seu caminho, como que está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado, que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou, tá no QR Code, que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!